Quando o correio voa depressa Quando o correio voa ligeiro Meu mensageiro e essa mensagem de amor Leva no pico que eu aqui fico cantando Que é pra espantar essa tristeza Que a incerteza do amor Mas quando o correio nesse caso eu lhe conto Por estas linhas a que ponto quer chegar Meu coração, o que mais gosta? Votar pra mim seria assim a melhor resposta Votar pra mim seria assim a melhor resposta Votar pra mim seria assim a melhor resposta Eu quero bom de cheiro Eu quero bom de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina que me sune noite e dia O valor do beabá Um beabá dos teus olhos Moreno bonito da boca do rio Um beabá das narinas do rei Um beabá da Bahia Dançando alegria Magia, magia Dos filhos gigantes Um beabá dos baiãos Que chamam de forção Que tem um beabá do senhor do bom fim Um beabá do sacão Sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer Um beabá do Brasil Um beabá dos baiãos Que chamam de forção Que tem um beabá do senhor do bom fim Um beabá do sacão Sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer Um beabá do Brasil Na cidade grande Por mais que eu ande Ainda me espanto quando ouço uma explosão Lá no interior sempre era São João 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 Viva São João, meu carneirinho Como eu te esperei ano inteiro Ao pé da fogueira Que o nosso amor inflame a noite inteira Raspeirou no chão A gente se esquenta E arrebenta a boca do balão Viva São João, meu carneirinho Como eu te esperei ano inteiro Ao pé da fogueira Madeira, velume Que o nosso amor inflame a noite inteira Raspeirou no chão A gente se esquenta E arrebenta a boca do balão No mês de junho Tenho Deus por testemunho O meu violão em funho Vou fazer o São João Tomar licor Menino fazer eu vou A festa do interior E também da capital Vou pra Natal E lá no circo da folia Vai amanhecer o dia E todo mundo no forró Lá em Tiva, no forró E seu Patrício Vai ter fogos de artifício Também lá em Mossoró Hoje um pessoa soa bem esse galope Tem quem dança, tem quem toque Com que animação? Santa Luzia, guia os meus passos Lindo e além de cantina Grandes sons de toda a região Tem Fortaleza, com certeza Mouriço, Juazeiro e Padenciso Também vai dançar baião Em Maceió Quero ver balão no céu Arapiraque e São Miguel Tanto viva São João Não pode parar o choconeiro Não pode parar o coração Só pode parar a guerra Quero paz na terra E no céu balão Não pode parar o choconeiro Não pode parar o coração Só pode parar a guerra Quero paz na terra E no céu balão Em Teresina Como se faz todo lino Parnaíba e Floriano Também vão comemorar Vou caminhando Vou chegando até Recife Meu amor, quem foi que disse Que não tem caruaru? Aracaju Tem caju e tem castanha Gente aprende, gente apanha Nessa vida de estradeiro Em Salvador Vou chegar lá na Bahia Lá na terra da alegria Vai ser festa o ano inteiro Não pode parar o choconeiro Não pode parar o coração Só pode parar a guerra Quero paz na terra E no céu balão Não pode parar o choconeiro Não pode parar o coração Só pode parar a guerra Quero paz na terra E no céu balão E no céu balão E no céu balão Obrigado.